Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento também os serviços. Quero cumprimentar a Dra. Sónia Duval, Diretora do Programa Nacional para a Diabetes, e a Dra. Isabel Diniz, Pudjovante do Plano Nacional de Diabetes e que integrou o Grupo de Trabalho. Muito obrigado. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, os trabalhos desta Comissão de Saúde. Com a audição requerida pelo PSD, do Grupo de Trabalho para a Utilização da Estratégia de Acesso a Tratamento com Dispositivos de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina, tendo em vista a utilização equitativa dos dispositivos de nova geração. O assunto é no sentido, ou vai no sentido, obter informação sobre o ponto da situação da sua atividade, se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas, e que perspectivas tem para o desenvolvimento ulterior dos seus trabalhos. Lembro que, da nossa grelha, o Grupo Parlamentar requerente dispõe de 4 minutos, com uma resposta imediata, de 4 minutos também, e que depois cada Grupo Parlamentar dispõe de 4 minutos e depois uma resposta em conjunto, e uma segunda ronda de 1 minuto para o Grupo Parlamentar e uma resposta em conjunto. Estamos de nós esclarecidos, dou a palavra ao Grupo Parlamentar de PSD, faça-me ao Sr. Deputado Raquel Cristina, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Dr. Sónia Duval, Sra. Dr. Isabel Diniz, esta audição foi requerida pelo Partido Social Democrata no início do passado mês de janeiro, ou seja, há mais de 5 meses, e tem um lugar num contexto um pouco diferente do que motivou a sua apresentação. O Grupo Trabalho foi criado com a finalidade de atualizar a estratégia de acesso ao tratamento com dispositivos de profusão subcutânea, contínua de insulina, e já apresentaram a sua proposta, a vossa proposta, e é sobre esta proposta e sobre o programa de acesso aos referidos tratamentos, cuja execução o Sr. Ministro da Saúde disse que terá lugar a partir do início do mês de outubro, que esta audição deve de incidir. Em todo o caso, gostaria de expressar aqui um lamento por não estarem também nesta audição outros membros do Grupo Trabalho, em particular o Dr. José Manuel Boavida, já que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a entidade que integrou este grupo de trabalho, é importantíssima no combate à diabetes e apoio aos doentes, e deverá mesmo desejavelmente ter um papel fundamental na concretização deste programa de acesso. Mas vamos às questões que importa fazer quanto ao programa, através de um despacho do Sr. Ministro da Saúde, o Governo anunciou ter criado um programa que diz ser, e passo a citar, acesso universal a bombas de insulina da nova geração. Tanto quanto se sabe, o acesso deverá abranger todos os potenciais beneficiários até 2026, e será orientado pela Direção Executiva do SNS, com o envolvimento designadamente da DGS, devendo ser operacionalizado até ao início do próximo mês de outubro. Pergunto-lhe, em primeiro lugar, se o universo total dos potenciais beneficiários com diabetes tipo 1, que podem vir a beneficiar destes aparelhos de nova geração, se é de mesmo 15 mil. Em segundo lugar, pergunto-lhe que garantias existem de que o referido acesso desses 15 mil potenciais beneficiários será efetivamente concretizado até 2026, e qual é a calendarização do mesmo. Aliás, pergunto-lhe também como está a decorrer a preparação da operacionalização do programa, e se podemos estar confiantes de que essa operacionalização estará concluída até ao final do mês de setembro. Pergunto-lhe se sabe também quantos profissionais estão atualmente afetos à capacitação das pessoas com diabetes tipo 1 para utilizarem esta nova tecnologia. E já agora pergunto quantas contratações, designadamente de enfermeiros, serão necessárias para criar esta capacitação do manuseio destes equipamentos novos, e quantas contratações estão previstas pelo Ministério da Saúde. Permita-me também perguntar-lhe, sendo a senhora doutora assistente hospitalar de endocrinologia, a trabalhar no Hospital de Santa Maria, quantas pessoas dispõem o seu serviço atualmente para capacitar as pessoas com diabetes tipo 1 para utilizar esta nova bomba de insulina. Pergunto também ainda porquê a razão da disponibilização de novas bombas de insulina é apenas feita em apenas 28 centros de tratamento e não se aproveita desde já a capacidade instalada ou a capilaridade das farmácias comunitárias com vista a não obrigar muitos doentes a longas deslocações para acesso a referidos equipamentos. Não seria esta solução, além de mais humanizada, também com muito menos burocracia, designadamente em termos concursais e mesmo adaptativa e mais competitiva em termos de preço. Falando dos doentes, para finalizar, pergunto também quais são os critérios de priorização nos acessos às novas bombas e se está excluída qualquer discriminação em função da idade e, no fundo, se os portugueses podem estar aqui descansados de cá garantias de igualdade dos doentes no acesso às bombas de insulina desta nova geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Cristina. Para responder, a Dra. Sónia Duval, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Soutora. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a atenção dos vários grupos parlamentares que têm sido dada a este assunto e todas as iniciativas para promover o acesso aos dispositivos de nova geração às pessoas com diabetes tipo 1, que é algo que nós também defendemos, defendemos, aliás, como está refletido aqui neste trabalho. Portanto, avançando em termos do documento que foi apresentado, o despacho está entregue e, portanto, tentando responder às questões, portanto, se são mesmo 15 mil, nós não temos sequer 15 mil pessoas identificadas, registradas com diabetes tipo 1, como dissemos aqui, temos 12 mil e tal, e nos centros de tratamento, portanto, temos 4 mil e tal em tratamento com bombas de insulina, mais cerca de 1.300 neste momento em lista de espera, portanto, de facto, não temos sequer as 15 mil identificadas. E, nesse sentido, também temos preparado documentos técnico-normativos para que estas pessoas cheguem aos seus tratamentos e tenham acesso aos dispositivos. Portanto, acreditamos que, nestes 3 anos, estas 15 mil chegarão para as necessidades. Mas, na verdade, nós não limitamos, isto é uma, foi algo que assumimos, não limitamos a que sejam 15 mil, aliás, se virem bem os números, dá um bocadinho mais de 15 mil, portanto, serão os que forem identificados como tendo indicação e que tenham vontade para isso. Se será concretizado, depende de várias coisas, nomeadamente da necessidade de reforço da capacidade dos centros de tratamento. Quanto à pergunta, em relação aos, porque não à capacitação nas farmácias, há aqui duas coisas diferentes e nós analisámos vários modelos, modelos de aquisição dos dispositivos e, de facto, o que propusemos como primeiro modelo, como o que achámos que era mais favorável para isto ocorrer de forma mais fluida, era, nas farmácias, ser a aquisição quer dos dispositivos, quer dos consumíveis, mas a formação, a capacitação, considerámos sempre que era nos centros de tratamento. Porquê? Porque isto implica um trabalho médico de enfermagem, implica um ensino que as farmácias não estão capacitadas para o fazer, portanto, teríamos que fazer uma longa formação e é uma coisa muito específica, portanto, mesmo os colegas da especialidade não estão todos capacitados para fazer esta formação. Portanto, achámos que a formação só tinha nos centros de tratamento. Quanto a serem 28, e agora já temos mais alguns candidatos, isto é muito mais até do que muitos outros países. Temos países que têm um centro para várias milhões de pessoas ou para o país inteiro, portanto, termos 28, normalmente a crítica é até ao contrário, são muitos, portanto que nós estamos, no que estamos a tentar preparar, nos a tentar dividir em três níveis de centros, desde aqueles que só tratam pessoas com diabetes tipo 1 ainda sem bomba e que articulou com os que têm bomba e depois os centros de elevada diferenciação. Porquê? precisamente para que todos tenham acesso, porque temos pessoas com diabetes tipo 1 que não chegam aos centros de tratamento e assim queremos que cheguem. Portanto, queremos de facto identificar as pessoas restantes que precisam deles. Outra questão, se estará a operacionalização concluída até final de setembro, não sei responder, porque isto não depende só deste grupo de trabalho, nem só do Programa Nacional para a Diabetes, no que depender de nós, sim, seguramente estará. critérios de priorização, portanto, e se o critério e idade serão uma condicionante? Não, isto foi claro, isto já era o que nós no Programa Nacional para a Diabetes tínhamos preparado e no grupo de trabalho foi consensual que seria para todos. São as indicações internacionais mais recentes dos últimos, desde o fim do ano passado, é que todas as pessoas com diabetes tipo 1, de uma forma geral, terão indicação e depois com alguma priorização, que são as pessoas com pior controlo, que têm hipoglicémias problemáticas, que têm sensibilidade às hipoglicémias e foi nesse sentido que nós fizemos também a proposta e é nesse sentido que estamos a pensar a preparar os tais documentos técnico-normativos. E eu penso que eram estas as questões que me tinha colocado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado pelas suas respostas. Dou a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, o senhor dispõe de 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Doutora Sónia de Val, Diretora do Plano Nacional para a Diabetes, e a Doutora Isabel Diniz, do Plano Nacional para a Diabetes, que integrou o grupo de trabalho. Este grupo de trabalho criado por despacho após a aprovação no Orçamento de Estado, deixo-me desde já cumprimentar e, de certa forma, felicitar o resultado entregue dentro do prazo que estava previsto. Portanto, nós defendemos que, efetivamente, há uma grande importância à volta destes grupos de trabalho pela informação técnico-científica que reúne tão importante na especificidade que nós temos aqui desta nova tecnologia, deste sistema revolucionário, que é o sistema híbrido. Eu tenho aqui algumas questões que gostava de colocar aqui ao grupo de trabalho, uma vez que este pedido à audiência pelo PST é feito em janeiro, portanto, ainda não tinha terminado o grupo de trabalho. Neste momento sabemos que já terá sido entregue o relatório do grupo de trabalho. A minha pergunta é se o grupo de trabalho permanece em execução, em trabalho, em laboração, ou se, efetivamente, conforme dizia o despacho, que após a entrega do relatório teríamos aqui o fim do trabalho para o qual foi proposto. E relativamente aos objetivos para a criação deste grupo de trabalho, avaliar a estratégia de acesso, avaliar os benefícios, desenvolver a estratégia de disponibilização dos dispositivos e apresentar a proposta de atualização, a minha questão é na disponibilização destes benefícios eu gostava que ressalvasse a importância dos centros, dos 28 centros que temos ao nível do país, a sua distribuição por todo o território e se, efetivamente, isto é ou não um grande contributo para a acessibilidade dos utentes com diabetes. E uma segunda questão prende-se também com a disponibilização destes sistemas híbridos que acaba por ser uma revolução. Há aqui alguma tentativa de que esta disponibilização seria mais benéfica através das farmácias comunitárias? Nós sabemos que nos últimos tempos tem havido um grande caminho para que as farmácias comunitárias tenham aqui algum papel muitíssimo importante na distribuição de medicamentos que até aqui não eram feitos na farmácia comunitária, mas percebermos em termos de segurança, em termos do circuito do medicamento e do que é a especificidade tanto do sistema híbrido como dos próprios consumíveis, qual é a segurança que esta proposta, por exemplo, de ser disponibilizada nas farmácias comunitárias pode ser garantida. E para terminar, de certa forma, ressalvar esta estratégia que é aqui apresentada e que o Grupo de Trabalho nos refere, que efetivamente já foi entregue o relatório. temos também o anúncio do Sr. Ministro da Saúde sobre esta estratégia nacional do acesso ao sistema híbrido, falamos em 15 mil utentes, temos 4 mil já com bombas de insulina, esta diferença que existe entre um número e outro se efetivamente é pela garantia de equidade que está por base deste programa nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputado Pedro Frazão. Disponho de 4 mil. Disfaça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Soutoras, muito bem-vindas a esta comissão. De facto, estamos aqui hoje a ouvir o Grupo de Trabalho para a profusão cutânea contínua de insulina e este Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega porque o Chega apresentou no último Orçamento de Estado uma proposta de aditamento que era a proposta de aditamento à proposta 38 que vinha exatamente pedir a compartilha do sistema híbrido de perfusão cutânea de insulina e portanto o PS chumbou este nosso aditamento ao último Orçamento de Estado e anunciou a criação de um Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho foi publicado em novembro dava 120 dias ao Grupo de Trabalho para publicar uma conclusão que devia ter acontecido em março só aconteceu em maio e agora o Sr. Ministro o Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega portanto veio dizer que de facto a nossa proposta tinha base científica e de facto era o que está indicado como o tratamento internacional como o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1 e portanto agora o Sr. Ministro veio dizer que só depois do verão é que vai colocar em prática aquilo que o Chega queria ter colocado em prática o ano passado portanto basicamente o que o Partido Socialista conseguiu foi adiar um ano aquilo que o Partido Chega queria colocar em ação o ano passado e portanto assim apertar um bocadinho os cordões à bolsa e verificar que de facto é mais importante a política orçamental do que propriamente dar cuidados de saúde aos portugueses a primeira pergunta que eu deixo às doutoras é porque é que as vossas conclusões só foram publicadas em maio portanto porque é que houve este dois meses de atraso em confronto ou em desobediência àquilo que o despacho dizia que determinado havia 120 dias e portanto se foi alguma das entidades este grupo de trabalho integrava a Direção-Geral de Saúde o Infarmed a ACSS os serviços partilhados no Ministério da Saúde e diversas sociedades científicas e portanto a primeira pergunta é o que é que correu mal no grupo de trabalho para não terem cumprido os 120 dias e terem demorado mais dois meses mais 60 dias a publicar as vossas conclusões foi indisponibilidade destas instituições oficiais foi indisponibilidade das diversas sociedades científicas não tiveram meios ao vosso dispor para poder trabalhar o que é que correu mal para não cumprirem o despacho do Ministério nós sabemos que a diabetes em Portugal de facto é uma doença que se pode considerar pandémica de facto Portugal tem uma prevalência de 9,1% portanto está bastante mal classificado na União Europeia sabemos que em Portugal milhares de pessoas morrem pela diabetes os últimos números que temos são de 2020 e vemos que 4.110 pessoas morreram de diabetes o que corresponde a 3,3% dos óbitos ocorridos em Portugal e cerca de 11% dessas mortes foram com pessoas com menos de 70 anos e tudo isto se configura de enorme importância para a saúde pública em Portugal é lamentável que tínhamos esperado mais um ano ainda tínhamos que esperar mais uns meses para ver implementado aquilo que as senhoras e as doutoras dizem mesmo que é o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1 e finalmente queria-vos deixar algumas perguntas mais concretas o primeiro grupo de perguntas sobre as vossas conclusões portanto o grupo de trabalho identificou dificuldades na avaliação científica dos novos dispositivos PSCI ou na avaliação do custo-benefício ou seja quais são as dificuldades que poderão existir nomeadamente no consenso entre os representantes das entidades participantes no grupo de trabalho e a implementação da estratégia para a saúde pública na diabetes em Portugal e também que outras entidades ou especialistas externos foram consultados para as contribuições adicionais e qual foi o resultado dessas consultas e também obviamente já disse há pouco quais foram os principais obstáculos encontrados na formalização da estratégia sobre a estratégia propriamente dita gostava de perguntar para terminar Sr. Presidente quais são os principais benefícios deste sistema de administração automática de insulina que o Chega defende já há mais de um ano como foi estimado o número de pessoas com diabetes melides tipo 1 elegíveis para utilizar os dispositivos quais são os modelos propriamente ditos de disponibilização e porque é que considerar o modelo 5 ou seja o modelo de farmácia e o modelo 2 o modelo híbrido 1 como os mais adequados para melhorar o acesso aos novos dispositivos e quais foram os critérios utilizados nessa escolha muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado Pedro Farzal para usar da palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal Sra. Deputada Joana Cordeiro 4 minutos Sra. Deputada Obrigada Sr. Presidente cumprimento todos os Srs. Deputados cumprimento a Dra. Sónia Doval e a Dra. Isabel Dinis estamos aqui sobre para perceber como é que se processou o trabalho deste grupo de trabalho nós aqui há duas semanas discutimos no Parlamento uma petição e várias iniciativas relativamente a este tema que vêm demonstrar a importância do grupo de trabalho seria mais interessante que o Governo em vez de fazer grupos de trabalho optasse por tomar as decisões de uma forma mais célere mas estamos aqui a ouvir o grupo de trabalho portanto eu gostava de perceber como é que gostava que nos dissessem aqui em primeiro lugar quais foram as principais conclusões do relatório que apresentaram como é que funcionou este grupo de trabalho como é que com que entidades reuniram quem é que ouviram como é que todo este processo funciona porque mais uma vez se temos estes grupos de trabalho eu gostava de compreender melhor gostava de compreender melhor como é que todo o trabalho foi feito e que tipo de entidades foram ouvidas nós já tivemos em plenário tivemos a oportunidade de dizer que de facto com estes dispositivos estamos a falar de acesso a uma maior qualidade de vida de uma maior autonomia de um maior controle da doença e principalmente de uma maior gestão da doença principalmente quando falamos em crianças que precisam de uma monitorização mais apertada e obviamente que seja mais eficaz e mais segura portanto obviamente estes dispositivos revestem-se de importância e eu gostava que explicassem aqui quais são efetivamente as mais valias destes novos dispositivos face àqueles que já existiam e de que forma é que ajudam efetivamente a este maior controle ou a este maior rigor na doença e principalmente mais uma vez no que diz respeito às crianças que precisam de uma monitorização mais apertada depois gostava também de perceber já foi aqui perguntado já falaram aqui que o relatório fala em cerca de 12 mil pessoas as notícias falavam em 15 mil deste programa que foi iniciado gostava de saber como é que foi estimado como é que este universo foi estimado e quantas pessoas neste momento estão aptas ou se estima que estejam aptas para utilizar estes dispositivos depois perguntar também qual é o impacto orçamental desta estimativa que foi feita mas no sentido o que eu gostava de perceber efetivamente é porque nós aqui estamos a falar de um investimento porque obviamente uma utilização deste tipo de dispositivos pode evitar complicações da doença e quando nós olhamos não podemos olhar para o impacto orçamental de uma medida destas temos é que pensar nos ganhos futuros em saúde que vamos gastar normalmente e como temos visto várias vezes nunca existe essa preocupação eu gostava de perceber se esta análise foi feita não o impacto orçamental só deste da utilização destes dispositivos desta compartilhação mas de ganhos futuros que nós ou se virmos isto como um investimento no futuro depois dizer também que na véspera desta discussão em plenário o governo então apresentou este programa curiosamente foi precisamente na véspera da discussão em plenário portanto e aqui eu gostava uma pergunta um bocadinho provocatória como é que vem porque é que este anúncio foi feito na véspera de uma discussão estava guardado para quando isto fosse discutido quer dizer este tipo de coisa eu gostava de perceber a vossa opinião sobre isto depois relativamente a este programa perguntar exatamente como é que como é que este programa vai ser aplicado diz-se que será até 2026 também pergunto o que é que acontece depois de 2026 se depois já está se continua a funcionar ou se estamos a fazer aqui um programa temporário e depois acaba como também já vimos noutras situações e gostava também que nos explicassem em detalhe qual é e que deixassem aqui claro na comissão qual foi a estratégia que apresentaram ao governo que partes ou o que é que não foi acolhido das sugestões que foram feitas pelo grupo de trabalho o que é que não foi acolhido pelo governo e porquê que não foi acolhido pelo governo e para terminar da mesma forma que nós dissemos em plenário nós temos da parte da iniciativa liberal temos muitas dúvidas ou podemos ou desconfiamos um bocadinho aqui da celeridade e da brevidade deste tipo de processos portanto eu gostava de perceber na vossa opinião quando é que isto vai efetivamente ser implementado e quando é que as pessoas com diabetes tipo 1 podem começar a utilizar estes dispositivos ao abrigo deste programa Obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Joana Corda dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português Sr. Deputado João Dias faça favor dispõe de 4 minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. Deputados quero cumprimentar a Dra. Sónia do Vale e a Dra. Isabel Linis ambas da DGS saudar também aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo grupo que coordenar por vossas excelências naturalmente que reconhecemos neste trabalho uma importância vital naquilo que é um passo que nós consideramos que é no sentido correto nomeadamente da valorização de um tratamento que posso lhes dizer e partilhar que desde 2018 que cheguei a esta casa que tenho apresentado iniciativas naquilo que chamávamos vulgarmente se chama o pâncreas eletrónico para que fosse uma realidade finalmente ao fim de 5 anos a luz ao fundo do túnel está à vista esperemos que e esta é uma preocupação desde logo esperemos que ela seja tão abreviada quanto possível naturalmente que temos que valorizar aquilo que são os resultados que um sistema destes nos pode trazer um sistema de administração automática de insulina para além daquilo que tem a ver com a qualidade de vida com a segurança o conforto melhor os resultados do tratamento da diabetes tipo 1 garantidamente prevenimos complicações agudas nomeadamente a hiper e a hipoglicémia mas também temos um ganho substancial naquilo que são a prevenção das complicações crónicas poderíamos falar desde a retinopatia nefropatia pediabética enfim são imensas os ganhos que poderemos ter se tivermos a diabetes de facto controlada importa dizer que é isto desta forma que o PCP encara nós não temos diabéticos em Portugal e o caminho cada vez vai mais nesse sentido não temos diabéticos em Portugal temos pessoas com diabetes e é esta que faz a diferença e por isso estes tratamentos são fundamentais para que possamos cada vez mais ter pessoas com diabetes e não pessoas diabéticas e isto faz a diferença na abordagem por isso a preocupação que temos relativamente a esta alteração de passarmos de um modelo de compra centralizada para um modelo de compartilhação 100% nós temos aqui uma apresentação positiva ou seja podemos garantir o acesso aos equipamentos mais atualizados e a sua renovação não estando dependente da compra centralizada e que naturalmente essa compra é sempre com base em cálculos numa perspectiva de uma utilização que possa vir a ser necessária mas ela é disponibilizada nas farmácias comunitárias sendo disponibilizada nas farmácias comunitárias teremos em princípio teremos acesso dependendo daquilo que é a intervenção que o Infarmed tem e a responsabilidade que o Infarmed tem para além de outras entidades que também já agora gostaria depois questionar neste processo da compartilhação por isso saudamos esta opção embora nos preocupemos e é verdade a Sra. Doutora já falou aqui dos 28 centros 27 públicos e um na APDP mas falou-nos aqui de mais alguns candidatos e já agora gostava que nos esclarecesse se esses candidatos são públicos ou se são privados porque para nós faz toda a diferença depois relativamente aos cuidados de saúde primários até que ponto é que os cuidados de saúde primários uma vez naturalmente os centros e as unidades coordenadoras funcionais da diabetes tendo esta resposta mas a continuidade se os cuidados de saúde primários poderão também ser aqui um elemento a considerar na articulação e na possibilidade também de poder continuar a disponibilizar este tratamento a preocupação que a maior preocupação que nós temos é que aconteça ainda este ano esta é a preocupação que o PCP traz e garanto-lhe e as vossas excelências terão também a mesma noção que é a preocupação que as pessoas com diabetes têm também e os seus familiares é que aconteça ainda este ano este prazo dos 120 dias para operacionalizar é uma preocupação que nós temos porquê? porque se o prazo de 120 dias e o modelo de operacionalização só for conhecido no final do ano a verdade é que aquilo que poderia acontecer este ano só vai acontecer o ano que vem e aquilo que aconteceria o ano que vem em 2024 só vai acontecer em 2025 e isto vai resvalar em 2026 2027 para podermos abranger a população que tem critério clínico de elegibilidade e nesse sentido aquilo que nós queremos colocar entendemos que não ficou esvaziado ao contrário da percepção que foi feita pelo grupo parlamentar do PS de que com o anúncio se esvaziou a pertinência das iniciativas que estavam em discussão semana passada mas aliás há 15 dias a verdade é que anúncios não esvaziam medidas efetivas no terreno e esta que é a preocupação maior ou seja pronto deixo mais uma pergunta se houver mais alguma questão alguma ronda agradeço os conhecimentos muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado João Dias para responder dou a palavra a Dra. Sónia Duval dispõe de 16 minutos para este conjunto vasto de perguntas que lhe fizeram faça favor eu entretanto tínhamos reparado que nos tinha escapado aqui uma questão mas do início e que a resposta está na página 25 do documento que é em relação ao número de médicos enfermeiros e quantos é que seriam necessários portanto essas contas estão aqui posmadas e de facto faltam imensos tendo em conta nós encontramos números recomendações internacionais para a pediatria e consideramos que para os adultos os números não seriam muito diferentes e fizemos essas contas e de facto os recursos que estão a ser alocados têm que ser muito aumentados mas estas contas estão aqui feitas para chegarmos a esta cobertura que aqui pusemos então agora passando para a nova ronda de questões se o grupo se extinguiu quer dizer o que eu sei é o mesmo que vossas excelências sabem portanto é o que está no documento portanto eu diria que o grupo se extingue mas nós temos os contatos de todas estas pessoas aliás grande parte destas pessoas já estavam envolvidas neste trabalho aliás este é um trabalho que começou no início de 2019 quando quisemos introduzir os dispositivos integrados com monitorização contínua em Portugal e portanto as várias entidades a maior parte delas já tinham sido envolvidas de uma forma ou de outra portanto as SPMS Infarmed ACSS já tinham sido envolvidos grande parte destas sociedades até porque integram o Conselho Científico do Programa Nacional para a Diabetes um grupo de peritos que envolve peritos dos vários centros de tratamento portanto eu diria que se quisermos voltar a contactar estas pessoas é com facilidade importância dos centros de tratamento na distribuição e na acessibilidade eu agora já não sei qual era a pergunta mas portanto as farmácias as farmácias serão muito importantes e não nas farmácias de facto o que nós defendemos é que a distribuição seja via farmácia só porque será mais fácil mais fácil do que a compra agregada a compra agregada implica que nós no ano anterior tínhamos que estar a fazer as contas há uma série de procedimentos que acabam por culminar na adjudicação e portanto nós normalmente fazemos as contagens em setembro e outubro para depois acabarmos por ter os dispositivos adjudicados lá para março e portanto isto também é um processo que está aqui resumido logo no início do documento e portanto dá para perceber os vários passos e porque é que isto demora tanto está na página 5 solicitado o início do procedimento identificação das necessidades das quantidades de dispositivos e articulação com todos os centros isto é enviado para a SPMS e a CSS é feita a agregação e valorização é feita a cabimentação pelos hospitais é pedido uma autorização à tutela etc portanto estão aqui estes 15 pontos elencados e que explica que isto demora tanto daí falarmos nas farmácias para que isto seja mais fluido e que não tenha que haver esta antecipação toda mas depois a distribuição nos centros era aquilo que há bocadinho estávamos a falar portanto é preciso a formação é preciso pôr os parâmetros é preciso adotar a cada pessoa portanto é como se fosse uma prescrição médica e a ideia é estar sujeito a prescrição médica aliás a nossa proposta é que isto seja prescrito nos centros de tratamento até respondendo também a uma questão que vem mais adiante isto tem encargos e portanto não é uma pronto é preciso ser adequado à pessoa há pessoas que não conseguem por muito boa vontade tínhamos portanto nem todas as pessoas vão estar capacitadas para isto os dispositivos são cada vez mais simples mas implicam uma série de manuseamentos e uma série de conhecimentos que têm que ser adquiridos problemas de segurança com as farmácias nós também tentámos fazer uma análise dos pontos positivos e pontos e ameaças eventualmente que teremos que acautelar portanto em termos de pontos positivos eu penso que são claros e sobretudo melhorar a acessibilidade e o permitir alargar mais rapidamente a cobertura e a maior facilidade e a maior facilidade até de introdução de nova tecnologia porque isto vai continuar a evoluir em princípio portanto vamos continuar à espera de novos dispositivos e o que nós nos apercebemos também nos últimos anos foi que tudo demora bastante tempo para a introdução de novos dispositivos desde logo o facto das empresas quererem vir para Portugal que sendo um mercado relativamente pequeno temos tido não temos grande parte delas nomeadamente grande parte das que ouvimos não estão ainda cá capazes de distribuir os dispositivos mas houve de facto havendo esta mudança de sistema alguma manifestação de interesse diria eu mas não é uma coisa que tenhamos no imediato para amanhã pronto ameaças então em relação à farmácia os custos eventualmente mas depois na análise que foi feita no documento são de facto um bocadinho maiores mas não tanto como eventualmente poderíamos estar à espera inicialmente e esses custos estão aqui também e foram feitas estimativas a 5 anos já não sei minha colega já vê se descobre aqui o local onde está mas portanto isto será o pior cenário digamos assim foi um bocadinho assim que isto nos foi posto porque depois haverá tal negociação com as empresas normalmente o que temos assistido nos últimos anos é que as tecnologias vão portanto ao serem mais utilizadas os preços vão baixando portanto queremos acreditar que isto será o pior cenário que foi aqui apresentado vai haver a necessidade de adaptação para qualquer destes modelos que nós que não sejam o primeiro portanto uma necessidade de adaptação dos sistemas de informação e isto é um ponto fulcral que foi aqui identificado porque a plataforma atual não serve para as necessidades cria bastantes entraves e implica uma grande perda de tempo portanto definitivamente e não comunica com os outros sistemas de informação que nós temos portanto nós precisamos de um sistema que comunique com os processos clínicos e que seja uma coisa imediata e precisamos isto ao passar pela farmácia que este registro também esteja integrado nomeadamente com o Infarmed o Infarmed com o processo clínico portanto para facilitar todo este processo a capacidade de distribuição nas farmácias é algo que também terá que ser analisado em mais detalhe porque não é claro nós podemos dizer que estão disponíveis e nomeadamente foi colocada a questão de se poderá haver problemas em termos financeiros por parte das farmácias risco e desperdícios de caso o utente tenha o dispositivo e não o vá colocar mas portanto se houver um bom registro também acredito que isto seja minimizado e na utilização se houver descontinuidade porque atualmente se o utente deixa de utilizar ele é atribuído a outra pessoa adequada a integração vamos ter que repensar como é que este circuito porque atualmente se a pessoa vai levantar um dispositivo à farmácia portanto é dele não é? portanto não passa ou é do Estado exato mas vamos ter que definir aqui como é que isso vai acontecer porque é um circuito não é? pronto a necessidade de formação do pessoal farmacêutico mesmo que não seja para colocar os dispositivos alguma formação será necessária altera-se o circuito apesar de tudo é preciso haver algum planeamento para sabermos o que é necessário para o ano a seguir mas quer dizer mas isto eu estou-vos a dizer porque me perguntaram os eventuais riscos mas também terá uma série de pontos positivos aliás qualquer destes modelos tem potenciais benefícios e potenciais ameaças garantia de equidade com os 15 mil dispositivos ora se nós temos cerca de 5 mil e muitas pessoas identificadas e estamos a propor que no primeiro ano todas as pessoas que têm dispositivos dos clássicos passem para estes novos dispositivos e cobrirmos também todas as estão em lista de espera portanto diria que enquanto identificamos novas pessoas portanto equidade acredito que com isto vamos ganhar equidade pelo menos quanto o que é que aconteceu pronto passando para as segundo questões o que é que aconteceu portanto houve pessoas para o suposto atraso que não foi atraso porque houve um novo despacho que saiu em março o que é que aconteceu logo a partir de dezembro houve pessoas que estavam nomeadas e que saíram das instituições e portanto tiveram que ser substituídas houve outra pessoa que pediu para sair porque achou que tinha incompatibilidades portanto houve aqui necessidade de reformular este grupo depois há uma série de trabalho prévio e este trabalho prévio acabou por ser o ponto de partida para os trabalhos e portanto mesmo naqueles primeiros meses houve para as entidades que estavam menos que estavam menos a parte de todos os documentos o posto a par do que já estava feito houve documentos que foram sendo preparados dividimos em subgrupos para ir preparando material para depois na segunda reunião já haver bastantes coisas para discutir portanto tentámos dar resposta àquilo que nos era pedido colocar em prática colocar em prática de facto da parte do programa é claro que também gostávamos que isso fosse o mais depressa possível aliás eu diria que nada impede a continuidade quer dizer não sei se não poderemos continuar o tratamento mesmo que é um ritmo menos acelerado enquanto estamos à espera aliás do início do ano foram acautelados os consumíveis para haver a continuidade das pessoas em tratamento e entretanto houve um concurso que foi adjudicado há uns dias para as necessidades mais urgentes de substituições e o ano passado o programa fez como era habitual a contabilização do que seriam as necessidades para colocações este ano de acordo com a capacidade máxima dos centros de tratamento atual que é aquela que está aqui identificada no documento e portanto eu diria que nós não temos que parar se já não conseguimos é começar com este ritmo acelerado enquanto isto não estiver tudo implementado de facto as pessoas com diabetes tipo 1 vivem em média menos alguns anos e que se estima que seja menos 10 anos do que a média que as outras pessoas e portanto isto é de facto uma situação muito particular e não estamos a falar da diabetes em geral não estamos a falar da diabetes tipo 2 portanto é um grupo particular que precisa de um tratamento muito intensivo e muito específico que outras entidades foram consultadas portanto foi consultado também está aqui no documento a Federação Portuguesa da FEPAD portanto a Federação das Associações Portuguesas de Diabetes a Diabetes que manifestou a intenção de ser ouvida e as empresas potencialmente fornecedoras de dispositivos a Metronica a Menarine a Roche a Ipsomed e a Vitaler algumas das quais ainda não estão preparadas para disponibilizar os dispositivos em Portugal mas com potencial para que isso aconteça no futuro e que manifestaram interesse nisso benefícios do novo sistema eu penso que nós ao longo de todo o documento fomos muito claros portanto melhor controle glicémico menos hipoglicémias menos hiperglicémias e portanto menos complicações agudas a longo prazo menos complicações crónicas é o que se espera e potencialmente uma maior esperança de vida e sobretudo também logo desde o início uma melhor qualidade de vida porque a carga que tem para o utente é muito menor quer para ele quer para as famílias portanto isto é de facto uma mais-valia para as pessoas que os vão utilizar quais são os 5 modelos portanto que foram analisados foram analisados 5 modelos de aquisição portanto o modelo tradicional que é o que tem estado a ser utilizado como para a agregada de dispositivos e de consumíveis o modelo que chamámos híbrido 1 que é a compra agregada dos dispositivos e a dispensa dos consumíveis na farmácia o modelo híbrido 2 que é uma compra agregada de dispositivos e dispensa dos consumíveis pelos fornecedores no domicílio do utente o quarto modelo foi o modelo externo de aquisição de serviços onde o dispositivo e os consumíveis são disponibilizados por via de um fim mensal por utente e o quinto que foi a via da farmácia em que neste modelo o levantamento do dispositivo e dos consumíveis são feitos inteiramente nas farmácias foi este modelo 5 que nós defendemos como primeira opção e o modelo 2 que é o híbrido ou seja a compra agregada dos dispositivos e a dispensa em farmácia dos consumíveis foi a nossa segunda opção e porque a escolha eu penso que já dissemos aqui sobretudo pela maior fluidez pela maior facilidade com este modelo que era portanto pela flexibilidade para a introdução da tecnologia pela simplificação do processo quer dizer este processo anual portanto deixaria de ser necessário temos farmácias que estão habituadas a distribuir dispositivos médicos nomeadamente na área da diabetes embora sejam dispositivos bem diferentes mas isto existe pode-se programar um modelo de prescrição e dispensa e que permite a monitorização do que está a acontecer neste programa podem-se definir então os circuitos e melhorar a articulação para a colocação dos sistemas mais pontos fortes que foram identificados o ganho de tempo das equipas portanto nós temos equipas que como vimos precisam de ser reforçadas e aqui ganham tempo portanto deixam de perder tempo com processos burocráticos como registros que são à parte do registro clínico como mandar a contactar o fornecedor porque agora este dispositivo foi substituído como mandar a contar embalagens no armazém portanto e ganham tempo para fazer o que realmente precisam de fazer e que é tratar a pessoa com diabetes melhoram a acessibilidade lá está teremos que regular aqui algumas coisas e definir alguns parâmetros maior estabilidade no acesso aos sistemas e essencialmente é isto principais conclusões portanto as principais conclusões deste grupo foi que precisamos de facto de mudar a forma como este programa está a acontecer para melhorar a acessibilidade que os novos dispositivos são uma mais-valia e que todos devem ter acesso embora aqui com algumas priorizações mas achámos que conseguimos aumentar a capacidade de equipas para chegar a estes números que mais conclusões analisámos estes vários modelos e a outra conclusão muito importante é que precisamos de facto de sistemas de informação que nos apoiem para pôr isto em prática em relação a estimativa de impacto orçamental que há pouco nos tinham perguntado portanto varia porque nós fizemos uma análise que tem várias portanto o impacto orçamental está feito para os vários modelos se quiserem ler em detalhe mas tendo em conta por exemplo este modelo 5 da farmácia foi feito um cenário com capacidade atual dos centros de tratamento e portanto não conseguimos atingir o número que queremos ou com capacidade maximizada em que propusemos os tais 5 mil por ano é um bocadinho mais porque no primeiro ano substituímos todos e pinhamos também os que estavam na lista de espera no final do ano passado e portanto este impacto variava entre os 211 milhões de euros e os 418 milhões em 5 anos atenção mas portanto há aqui depois várias estimativas com capacidades e cenários e com modelos diferentes em relação às crianças sim claro que sim que nós apoiamos que todas as crianças necessitam deste tipo de dispositivos há aqui um pequeno reparo é que os dispositivos que nós temos atualmente ainda não estão validados portanto no modo automático para as crianças mais pequenas mas podem ser utilizados em sistema integrado e que são uma mais-valia ou seja não tem a automatização completa mas tem parte dos benefícios destes dispositivos e há outras empresas nomeadamente das nós com quem contactámos que já estão aprovadas para crianças mais pequenas e portanto será importante também conseguirmos ter aqui outros dispositivos de qualquer forma tudo isto como vos dizia estamos à espera que evolua nomeadamente estamos à espera que evoluam os dispositivos híbridos para passarem também a ser automatizados e ainda não estamos a falar do pâncreas artificial completamente em circuito fechado mas se calhar no futuro isso há de ocorrer e portanto esse é um ponto positivo também é que houve aqui abertura neste espaço para que isto evolua dos sistemas híbridos automáticos da administração da insulina que é o que temos atualmente para quando eles forem completamente automáticos quantas pessoas estão hoje a usar dispositivos eu diria que pelo menos as que estão em tratamento acredito que pode haver algumas que não querem evoluir para um sistema híbrido mas a maioria sim e portanto temos neste momento cerca de 4.300 e temos mais cerca de 1.300 em lista de espera e portanto que também estarão podem não estar aptas neste momento mas que estarão preparadas para fazer a formação e para o colocar e portanto terão indicação impacto orçamental e ganhos de saúde portanto a análise de impacto foi feita em termos de ganhos de saúde é aqui referido portanto não vamos lá ver estes dispositivos são relativamente novos e portanto esta análise de ganhos em saúde não está não está assim tão sólida como nós gostaríamos neste momento mas não está aqui nem está em nenhuma parte do mundo e nomeadamente nas recomendações do NICE eles fazem isto gradativamente portanto é para as pessoas já têm bombas de insulina e apesar de tudo não estão bem controladas têm nomeadamente delicadas acima de 8 portanto não é claro em termos de análise económica não sei como é que isto diz mas portanto que este custo-benefício seja claramente benéfico nos primeiros anos em termos do utente e da pessoa e a longo prazo portanto os benefícios para ela isso não há dúvida e daí que as sociedades científicas recomendem para todas as pessoas com diabetes tipo 1 porque é que o anúncio foi feito na vez por uma discussão em plenário não sei responder aliás nós descobrimos há pouco tempo como é que tinha surgido este grupo de trabalho ou seja sabíamos do grupo não sabíamos o porquê o que é que acontece depois de 2026 nem me passou para a cabeça que isto pudesse acabar aliás o que tem acontecido historicamente é que estes programas têm tido continuidade portanto nós tivemos entre 2017 e 2019 a cobertura da idade pediátrica toda e a partir daí todos os jovens e que passaram para a idade adulta continuaram a ser tratados em 2020 e agradecendo também aqui vários grupos que fizeram propostas nessa altura nós estávamos a ampliar a cobertura com os dispositivos de profusão subtertânea contínua de insulina e no orçamento de estado ficou que seriam para todas as pessoas sem limites de idade e desde aí que isso tem continuado a acontecer apesar de não haver um despacho a dizer isso portanto depois de 2026 quero acreditar que a ideia será dar continuidade não sei se vamos ter assim tantas pessoas a ser identificadas provavelmente também vai depender da evolução da tecnologia e dependendo dessa evolução vai haver mais ou menos pessoas interessadas mas portanto será continuar se calhar aumentar um ritmo eventualmente menos rápido mas que que sejam para todos claro que não só se iria eu a comprometer-me com isto mas historicamente é o que tem acontecido prevenção de complicações claro que sim e eu acho que saltei aqui algumas coisas portanto o que é que o que é que não foi acolhido nada portanto o documento foi publicado tal como foi entregue na nossa opinião quando é que vai ser implementado nós esperamos que tão depressa quanto possível se pudesse ser já melhor claro que percebemos que para implementar com um modelo diferente do que é o atual que não pode acontecer amanhã não é mas começar a aumentar esta cobertura eu diria que pode acontecer a qualquer momento e espero que comece esperamos sinceramente que comece este ano portanto quando é que as pessoas vão usar estes dispositivos algumas já o usam porque finalmente o ano passado eles foram introduzidos num número limitado mas portanto essas pessoas estão a utilizá-los os dispositivos de substituição porque estes dispositivos têm um tempo de garantia e avariam e a certa altura têm que ser substituídos os novos dispositivos já foram ou seja estes dispositivos que avariaram foram já substituídos pelos dispositivos híbridos portanto por este tipo de dispositivos portanto essas pessoas também os vão utilizar prevenção de complicações portanto já falámos novos ah os novos candidatos são públicos e temos um que é o que é Cascais portanto que é uma parceria é uma PPP portanto ah e aqui portanto em termos daquela proposta de documentos técnicos que nós estávamos a dizer e que já estávamos a preparar aliás antes disto e que agora ficou um bocadinho adiada para ver o que é que acontecia o que nós estamos a propor é que os centros que não colocam bombas de insulina mas que tratam pessoas com diabetes tipo 1 passem a ser também centros de tratamento mesmo que não sejam de colocação de bombas de insulina mas que articulam com os centros que colocam isto para ou seja para já passamos a ter muito mais centros de tratamento que acabam por ficar capacitados e ter e ter contacto com a tecnologia e ao mesmo tempo essas pessoas que estão nesses sítios muitas vezes mais pequenos passarem a ter acesso às bombas de insulina e portanto ampliar aqui um bocadinho a rede aliás o que nós queremos é que todas as pessoas com diabetes tipo 1 tenham acesso a centros de tratamento porque tratar as pessoas com diabetes tipo 1 mesmo que não seja com bombas de insulina implica tecnologia implica monitorização implica sistemas tratamento intensivo com insulina portanto é diferente de dizer ok está aqui o dispositivo e agora e está tudo resolvido não portanto isto implica um seguimento mas portanto aí ampliávamos muito a rede e o acesso cuidados de estudo primário claro que são sempre aqui um importante não achamos que seja o local para acompanhar no dia a dia e para colocar estes dispositivos claro que não acompanhá-los que acompanham todas as pessoas e são fundamentais na referenciação no encaminhamento destas pessoas para o local certo e finalmente repara que é a última pergunta é exatamente faça favor se o prazo ah pronto eu acho que até já respondi portanto o prazo de 120 dias se é um problema portanto isto será uma questão a colocar o programa vai ter portanto já identificou que em breve vamos precisar de mais dispositivos mais ou seja para substituição de mais dispositivos que vão variar e portanto o programa tratamento com perfusão subtertânea contínua de insulina eu diria que não pode parar mesmo até aos 120 dias mesmo que não seja já com a implementação do novo modelo Muito obrigado Sra. Sra. Duval vamos passar à segunda ronda a segunda ronda um minuto para cada grupo parlamentar e uma resposta em conjunto do grupo de trabalho a grupo parlamentar do Partido Socialista um minuto dispõe de um minuto Faça a favor Sra. Deputada Susana Correia Obrigada Sra. Presidente antes de mais agradecer os esclarecimentos que nos foram colocados três questões Sra. Doutora em relação ao que nos apresentou o sistema de informação que nos falou que é tão importante se precisamos dele uma vez que a SPMS estava no grupo de trabalho se já está em andamento a criação desse sistema de informação ficamos muito preocupados com a questão do desperdício nós defendemos continuamente a sustentabilidade e eficiência do SNS portanto como combater este desperdício efetivamente que medidas podemos ou devemos propor para que este desperdício seja combatido e também tentar acompanhar quem tem estes dispositivos não sendo usados efetivamente haver aqui uma monitorização para o seu retorno uma vez que continuam a ser indispensáveis a duração destes equipamentos temos aqui alguma duração que seja necessária acompanhar também para a sua substituição e já agora o impacto orçamental de que custos é que estamos a falar e as fases de colocação destes novos sistemas muito obrigado muito obrigado Sra. Deputada Susana Correia Grupo Parlamentar do PSD Sr. Deputado Cristina um minuto faça favor Muito obrigado Sr. Presidente antes de mais agradecer a Dra. Sónia Duval pelos seus esclarecimentos pelas suas respostas mas não me respondeu quantas pessoas dispõem o seu serviço no Hospital Santa Maria para capacitar as pessoas com diabetes tipo 1 e para utilizar estas novas bombas de insulina a Dra. também explanou aqui que serão necessários imensos enfermeiros qual é o valor exato que é que é imensos para si Dra. e qual será efetivamente a calendarização porque estamos a correr contra o tempo e além de que estes enfermeiros vão precisar de uma de uma de formação também relativamente este programa de acesso a bombas de insulina de nova geração que vão garantir aqui o maior conforto e segurança como aqui já foi dito na administração da insulina além do maior controle de glicémia e vai contribuir aqui efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de milhares portugueses que padecem desta doença por isso e sendo este um sistema revolucionário vai fazer toda a diferença para quem é diabético tipo 1 por isso há que colocar este programa o quanto antes em funcionamento ou seja há que executar o meu muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Cristina Grupo Parlamentar chega Sr. Deputado Pedro Frazão Dispõe de um minuto Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Sra. Sónia Duval muito obrigado pelos seus esclarecimentos de facto veio aqui referir que depois de uma revisão exaustiva de publicações internacionais o grupo de trabalho realmente concluiu que estes temas de administração automática são o tratamento padrão mas e falou também nos impactos orçamentais e disse que está plasmado no estudo que nos próximos cinco anos estes impactos orçamentais serão 211 314 mil euros até 418 387 mil euros se não estão milhões 418 milhões 387 mil euros ora isto são importâncias bastante significativas e a Sra. Torre e o seu grupo de trabalho também determinaram que de facto aconselhavam o modelo de disponibilização pela farmácia e não o modelo de compra agregada gostava que explicasse também ou se nos desse a entender se também concorda que este modelo de disponibilização na farmácia também acaba por ser mais transparente no que se pressupõe a esta quantidade enorme de dinheiro porque nós não nos podemos esquecer que há poucos anos atrás tivemos um enorme escândalo em Portugal com a Octa Farma com contratos com bastante menos valor no valor de 137 milhões de euros em que este Ministro da Saúde era Secretário de Estado da Saúde e vimos detido um presidente da ARS de Lisboa e Valdo Tejo porque existiu com conexões do processo marquês uma enorme trama de digamos de conexões sim Sra. Deputada conexões e foi detido um presidente da ARS com contratos pouco transparentes e até depois vimos um primeiro ministro que depois foi ganhar dessa mesma Octa Farma um salário de 12 mil euros mensais apenas para ser assessor na saúde como toda a gente sabe que o José Sócrates nunca foi especialista em saúde aliás nunca foi especialista absolutamente em nada nem sequer em engenheiro portanto de facto o que eu queria saber era se o modelo de disponibilização da farmácia é mais transparente ou menos transparente e como é que nós podemos tendo em vista estes enormes valores de contratação pública como é que nós podemos ter a certeza que essa contratação pública vai ser transparente e não vai pôr em causa mais um grande negócio para os mesmos amigos de sempre Muito obrigado Sr. Deputado Pedro Frazão Pousada a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal Sra. Deputada Joana Cordeiro despoide um minuto Faça a relação Sra. Deputada Doutora Sónia Duval agradeço as explicações que aqui deu queria só clarificar dois pontos nomeadamente quando disse há pouco que relativamente à utilização por crianças as crianças mais pequenas que os dispositivos podiam não estar aptos mas aqui estamos a falar de idades e a aptidão tinha a ver com o quê? Com a própria utilização da criança ou com a aprovação do próprio dispositivo queria perceber aqui porque se for numa questão de aptidão da própria criança de não conseguir não conseguir utilizar eu aqui ia perguntar se fosse uma pessoa com alguma deficiência e se poderia estar ou não também com essa aptidão portanto queria clarificar isso depois a minha outra pergunta tem a ver também com os sistemas de informação porque já não é a primeira vez que em várias audições vimos aqui vários problemas ligados ainda agora relativamente às juntas médicas foi outra vez a mesma questão dos sistemas de informação portanto os sistemas de informação estão aqui envolvidos em vários temas eu gostava de perceber o que é que já está a ser feito porque parece-me que a não prontidão de sistemas de informação pode pôr em causa todo o arranque deste programa e pronto e surgem novamente as nossas dúvidas com este arranque gostava de perceber o que é que está a ser já feito relativamente a esses sistemas obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Joana Cordeiro para usar da palavra do Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado João Dias faça favor Sr. Deputado Dispõe de um minuto Muito obrigado Sr. Presidente Dra. Sónia Duval agradecer os conhecimentos que nos prestou relativamente a esta questão dos custos-benefícios é praz-me dizer o seguinte é evidente que os valores que estão em consideração são bastante significativos mas há custos que são incomensuráveis nomeadamente que tem a ver com a qualidade de vida e em termos da prevenção da doença e dos efeitos que tem mas acho que é importante recordar que só em 2021 nós gastámos em hospitalização com a diabetes mais de 310 milhões de euros portanto nós estamos a falar não estou a falar de amputações não traumáticas não estou a falar da retinopatia da nefropatia que tem hemodiálise sem tudo associado portanto nós estamos a prevenir todos estes custos depois a la longa e importa que se faça ainda que não seja por esta via o impedimento porque no deve haver há aqui um ganho há aqui uma preocupação que nós temos tem a ver a senhora a senhora já falou aqui um pouco tem a ver que no entretanto como é que os sistemas vão sendo substituídos nomeadamente os sistemas que estão ainda a ser disponibilizados há relatos e chegam-nos queixas de pessoas com diabetes que têm algumas dificuldades e estão preocupadas porque têm aquela bomba e têm aquela avaria que não tenha condições de substituição portanto esse esclarecimento junto da população é preciso também ser feito e também nos preocupa a necessidade do processo de ser transparente que existe aqui um acompanhamento há aqui a informação que nos chega de que a direcção executiva do SNS será quem vai orientar a execução deste programa e portanto aquilo que nós queremos saber é como é que está toda a articulação entre a DGS naturalmente com o trabalho que teve mas depois a direcção executiva do SNS de que modos é que vai ser feita esta articulação muito obrigado uma outra preocupação mesmo para terminar 10 segundos tem a ver com o interesse da indústria farmacêutica nós sabemos que a indústria farmacêutica só perante o interesse de mercado é que disponibiliza se não houver interesse da indústria farmacêutica por o nosso mercado ser reduzido como é que nós vamos ultrapassar essa limitação do interesse da indústria farmacêutica ou melhor do desinteresse da indústria farmacêutica muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado João Dias Para responder dou a palavra a Dra. Sónia Duval disponho de 5 minutos faça favor Sra. Doutora Então em relação aos sistemas de informação são necessários vários passos de facto e consideramos que é fundamental em todas as etapas portanto desde a identificação dos utentes ao facto de ser um sistema que comunique com os que estamos a utilizar depois há a comunicação com as farmácias se for esse o caso ou até com as empresas que fornecem portanto vai ter que haver aqui várias vai ter que haver uma interoperabilidade para facilitar todo este sistema e portanto é de facto fundamental para que tudo isto flua e mesmo a telemonitorização e o utente poder utilizar poder ver os vários profissionais de saúde portanto é fundamental e os detalhes são muitos e já tinha havido até análises prévias e já tínhamos identificado o que é que seria necessário em termos de desperdício de facto temos que o combater mas eu diria que temos há sempre esta possibilidade de desperdício seja agora com estes atrasos portanto a chegarem aos dispositivos ou serem distribuídos ou depois se isto for via farmácia portanto temos sempre acho que é sempre um ponto muito importante e tanto mais agora que estamos a falar de dispositivos que são mais dispendiosos e portanto a monitorização mais uma vez os sistemas de informação serão fundamentais para que isto decorra sem desperdício as substituições sim que eu disse que havia aqui uma questão portanto continuam a ser necessárias portanto as garantias são de 4 anos muitas vezes os dispositivos duram mais do que isto e continuam a ser utilizados temos dispositivos que chegam a durar 10 anos mas quando são substituídos fora da garantia acaba por sendo comparecipados a 100% ser o Estado a comprá-los os custos e as fases nós tínhamos aí identificado a estimativa de custos por ano consoante a capacidade seja a atual ou a maximizada e portanto para a capacidade máxima que era isto estávamos aqui a falar de ter isto implementado e via farmácia temos duas análises feitas uma estimando que os custos para a farmácia são de 15 euros por ano e outra para a armazenista e que para a armazenista são 7,5 euros e uma outra estimativa com custos um bocadinho maiores e no primeiro ano para a capacidade máxima seriam à volta de 38 milhões no segundo 56 no terceiro 75 e por aí adiante portanto isto porque as pessoas que estão em tratamento continuam em tratamento e portanto tem que se comprar os consumíveis quantas pessoas temos no centro hospitalar Lisboa Norte especificamente na consulta de diabetes tipo 1 e perfusão subténia contínua de insulina nos adultos temos 3 médicos mais 3 enfermeiros mais 3 nutricionistas 2 psicólogas e na pediatria não sei se temos 2 enfermeiras temos 3 pediatras e pronto e temos também apoio de nutricionista de psicóloga assistente social portanto penso que responde à questão que foi colocada quantos enfermeiros vão ser necessários não é ora isto eram os que temos e a estimativa das necessidades não é esta tabela nós já encontramos já lá voltamos se isto vai ser executado no depender do programa nacional para diabetes claro que sim que há de ser executado mas nem tudo depende de nós quanto a ser mais transparente ou menos transparente os processos de aquisição como sabem não são geridos pelo programa nós queremos que isto seja o mais transparente possível o que nós conseguimos a perceber-nos é que precisamos de mais empresas em Portugal a concorrer que foi um problema que foi muito identificado atualmente portanto atualmente para este tipo de dispositivos não tínhamos outras empresas disponíveis e de facto isso será uma questão que queremos ver ultrapassada o mais rápido possível em relação às idades que há bocadinho estávamos a falar portanto isto depende não é da capacidade de utilização é das aprovações portanto e o sistema da metronica está aprovado a partir dos 7 anos também a partir dos 6 o da YMED a partir de um ano portanto isso também será uma mais-valia se conseguirmos ter outros laboratórios portanto se calhar vai haver vantagens e desvantagens de cada um deles e há vários detalhes técnicos que poderão facilitar nomeadamente em termos de contagens de hidratos de carbono como as serão mais fáceis do que outras grande parte destas pessoas estavam no grupo são profissionais de estudo e claro que sim percebemos a vantagem de o que é qualidade de vida o que é ganhos de anos de vida e as estimativas que nos dizem para as pessoas com diabetes tipo 1 a perda de anos de vida que são 10 anos em Portugal portanto é mais do que para a diabetes em geral e portanto daí que acreditamos que tratar as pessoas o melhor possível também vai prevenir complicações e aumentar os anos com qualidade e por aí adiante e reduzir custos articulação com a direção executiva não sabemos como vai ser sabemos que é quem vai implementar e fará sentido uma vez que os centros de tratamento não são maioria no SNS mas sim claramente teremos que articular nomeadamente agora já para a preparação dos próximos documentos interesse de indústria como ultrapassar eu acho que se nós pusermos isto em prática e acho que agora demos aqui um passo em frente os números são muito maiores portanto em vez de termos 300, 500, 700 dispositivos por ano se passarmos a ter 5 mil acredito que isso já seja um incentivo e se calhar até uma mais-valia em termos de negociação embora essa parte caberá aos peritos nesta área se vão ter mais interesse via farmácia ou via concurso não sei responder os profissionais portanto em termos de números necessários como é que nós tínhamos os números necessários para portanto de enfermeiros seriam entre 150 e 225 e os que nós temos atualmente não é nós temos em horas temos em horas portanto as horas de enfermeiros por semana seriam entre 5 mil e 7 mil e 800 à volta disso e que temos 977 portanto é aquilo que tínhamos dito ao início tínhamos de facto que aumentar a capacidade de resposta dos centros de tratamento há uma coisa que nós temos que dizer enquanto profissionais de saúde que trabalhamos em centros de tratamento é que os profissionais de saúde estão altamente motivados para isto até porque termos os utentes satisfeitos e melhor controlados é algo que é gratificante e portanto e além disso é uma coisa muito específica destas especialidades de quem trabalha neles portanto a motivação dos centros que aliás acabaram por apoiar as petições e os despedimentos que foram feitos é grande portanto as pessoas estarão motivadas para fazer isto mas é preciso a maior parte das equipas não têm o tempo todo alocado ao centro de tratamento e fazem outras coisas portanto vai ter que se encontrar aqui uma maneira nomeadamente com a direção executiva de aumentar estes recursos muito obrigado muito obrigado doutora Sane Duval agradeço os seus esclarecimentos agradeço também a presença da doutora Isabel Diniz e portanto dou por encerrada esta audição agradecendo a vossa presença a seguir temos uma audição da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde onde aliás podem ser feitas algumas destas questões podem ser colocadas vamos fazer um pequeníssimo intervalo de três minutos para passarmos a segunda audição do dia desta reunião da Comissão de Saúde muito obrigado até já Obrigado Obrigado Obrigado.